Música Música Que coisa boa A mão direita vai na frente A esquerda vai na boca Mas o cara chunga A mão direita vai na frente A esquerda na coroa Que coisa, que coisa boa A mão direita vai na frente A esquerda vai na boca Mas o cara chunga Música 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 A mão direita vai na frente A esquerda na coroa Que coisa, que coisa, que coisa boa A mão direita vai na frente A esquerda vai na boca Mas o cara chunga Mas o cara chunga A mão direita vai na frente A esquerda A sul, sul, a sul, a sul A mão direita vai na frente A esquerda vai na boca Mas o cara chunga Mas o cara chunga Isso é xixão Mas o cara chunga Ou machuca, machuca Ou machuca, machuca A mão direita vai na frente A esquerda vai na boca Mas o cara chunga Mas o cara chunga Mas o cara chunga A mão direita vai na frente E a esquerda vai Mas o cara chunga Mas o cara chunga A mão direita vai na frente A esquerda vai na boca Mas o cara chunga Mas o cara chunga Mas o cara chunga Isso é xixão De quem, Rafael? E naoxidação É, voz, arrasta Com o Mercedes Carvalho! Com o Mercedes Carvalho! Eu pregunto seu gozo pro Vítor Pereira Um forte abraço Meu amigo Xenia Camé Com o Macião Da Coordenação de Cultura do país Obrigado, mas vamos ver Pro Soul e o Velho Esqueci O velho não vai dar pra receber a prestígia E a prova sonho do Davi